Agora, o Eliel tinha perguntado aqui sobre o M2, né? Eliel, sim, ele é compatível com o SSD M2. O seu, eu não lembro agora se o que você comprou já vem com algum. Já deve vir, porque a maioria vem, né? Provavelmente já vem com um, mas ainda tem um outro slot disponível. É, ele tem dois... Ó, vamos ver aqui. Ele vem com 128, é igual ao meu. Então, o seu, Eliel, ele tá vindo com um SSD M2 instalado e ele tem um outro slot disponível ainda, porque ele tem dois slots, um vem vazio. Na hora que você desmontar ele, você vai ver que tem um metalzinho ali só, tipo, cobrindo o lugar pra proteger. Só tirar o metalzinho e botar um SSD no lugar. Mas você pode, inclusive, trocar, né? Você pode trocar o que já vem junto por um outro maior e tal. Mas ele perguntou da uma marca recomendada que vai ter uma velocidade boa. Tem os, né? Você pode arriscar uns AliExpress aí que o TCE é especialista, por exemplo. Tem da Kingdian. É, eu importei ruim, inclusive. Acredito que chega amanhã. É? Ó lá, ó lá. Um Kingdian. Pô, e parece que você pede fazer uma live, a próxima live aí. Podia fazer um teste, né? Pode ser. Se o SSD da AliExpress vale a pena. Tem o SSD M.2, Kingdian 128, que foi o que eu importei. Sim. Então, aí você vai, consegue por um valor muito menor. Só que, a gente vai testar ainda, né? Tipo... É, o TC, ele usa. Consegue. O M.2, você usa a TC? É. O M.2, ele vem me. Aham. Qual que é a Kingdian também? Kingdian. É, mas aí tem que considerar o seguinte. A pessoa tem que ser um porque é aventureiro. Tipo, beleza. Não é tão difícil você comprar na AliExpress. Mas você concorda que não é todo mundo que quer? É, porque tem a questão da garantia também. Tem questão de garantia. Tem questão... Não vai ser taxado, mas existe uma mínima chance de você ser taxado também. É bom você já considerar. Dentro desse caso aí, eu acho que 20%... Não, 20% é exagero. 10% de chance de ser taxado. Então, eu acho que... 10%, acho que menos. Mano, eu diria que é tipo 5% a menos. Só que, tipo, existe a chance. Não pode acontecer. Existe. Então, assim, se você for comprar de fora, a gente tem dois celados aqui que o VAP comprou um Kingdian. E o TC comprou um Kingdian também. Ambos comprou o da AliExpress? Sim. Agora, daqui do Brasil, vamos supor, pô, eu não quero importar. Então, eu vou comprar do Brasil mesmo. Eu sempre comprei a SSD da XPG. Eu sou fã da marca? Não. Eles deram as baratas. É, a XPG é a... Da data. A divisão gamer da data. Da data. Inclusive, no Nitro... Já vem da data. A gente já abriu, já viu a especificação. É uma data também. E ele é um SSD muito bom. Sim. Então, o melhor custo-benefício, eu diria que seria mirando por ali. É que, cara, eu já tentei comprar outra marca, mas na hora que você bota no preço, assim, porque, sinceramente, de SSD eu não me prendo tanto às especificações técnicas. Sim. Eu me prendo mais em custo giga. Quanto que custa e quantos gigas tem. Porque tem diferença em especificação técnica. Tem. Vão ter modelos, inclusive, da própria data XPG. Que são mais rápidos e tal. Ou se você for ir para um topo de linha, o Samsung, o Samsung Evo. Sim, sim. Que, se você for ver a especificação técnica, é muito diferente. Só que, no uso, é uma diferença que você praticamente não sente. Quase que não sente, cara. Então, o que a gente prioriza é o custo por giga, como o Lucas falou. Sim. O que você conseguir mais barato, com uma capacidade maior ali, o mais comum de encontrar são os SSDs da Adata. É, então, a Adata, ela é muito especialista nisso, né? Então, eu recomendo a Adata XPG. São a mesma marca, só que o XPG já é mais gamer, né? Por exemplo, um que eu recomendo muito no canal é o SX6000 Lite. Que é o que você, inclusive, usou. Que é o que eu estou usando agora, inclusive. Ele está aqui dentro. Então, porque eu troquei o que tem nele. Porque, não sei, porque eu fiz uma bagunça ali um dia e, quando eu fui ver, já estava instalado, falei, vai nele mesmo. É, mas continuou. Só que eu tenho, no X1, tenho outro XPG também, que é o XPG X41? S41? Acho que é S41. Acho que é S41, que é de 512GB. Ambos são XPG, para você ter uma noção. Então, se fosse para recomendar uma marca, eu recomendo ela, porque eu tenho. Não é porque eu gosto da marca, inclusive, se vier uma... Não é para torcer algo do tipo, mas... É, tipo uma Corsair, eu gostaria de usar também, mas eu sempre comprei XPG por acaso, assim, agora se for importar, tem a Kingdia. Show? Tchau.